Oi! Oi gente! Bom, hoje eu vim falar com vocês sobre um episódio da minha vida que foi muito interessante, foi muito legal e eu acredito que pode trazer coisas novas pra vocês. Pra quem não sabe, eu estudei num internato. E se você não sabe o que é internato, é um colégio que a gente dorme na escola. Tipo naqueles seriados de antigamente, que nem Rebeldes ou 101. O internato que eu estudei primeiro chama IPAI. Instituto Petropolitano Adventista de Ensino. Eu já mencionei algumas vezes que eu tinha estudado nesse colégio e muitas pessoas têm muita curiosidade por ser uma coisa diferente do que a gente tá acostumado. Quando eu fui pro internato, eu também tinha uma ideia diferente do que seria. E apesar de muito maluco e muito diferente, a minha experiência lá moldou muito a pessoa que eu sou hoje. O internato que eu estudei, ele é da Igreja Evangelica Adventista, do sétimo dia. Aqui em São Paulo tem vários colégios católicos, evangélicos, de várias religiões diferentes. E eu já tinha estudado em colégios católicos e a religião nunca foi um tabu na minha vida. Apesar da Igreja Evangelica ter princípios muito diferentes, eu acredito que eu me adaptei muito bem a essa parte do colégio, sabe? Quando eu fui estudar no internato, eu tinha 14 anos. E esse internato que eu fui estudar, ele fica no meio da serra que vai pra Petrópolis. Petrópolis é uma cidadezinha que fica na serra do Rio de Janeiro. Então, é meio afastado de tudo, assim. Eu não lembro mais ou menos quantas pessoas tinham no colégio, mas era um colégio particularmente pequeno. deviam ter, sei lá, uns 200 pessoas internas. Tipo, 100 meninos e 100 meninas, digamos. O colégio é um colégio normal, assim, com uma estrutura muito boa. A gente tinha refeitório, dormitório feminino, dormitório masculino. O colégio, um conservatório, onde tinham aulas de música, instrumentos, pintura. Tinha um ginásio, tinha uma piscina, uma academia, uma praça e uma igreja lá dentro. É como se fosse uma pequena vila esse colégio. Como funcionava a escola? Quando você vai pra lá, você divide o quarto com outras pessoas. E você mora com mais três pessoas. São quatro pessoas por quarto. E uma coisa que eu acho muito bacana do colégio é que eles tinham um sistema de bolsa. Porque, como um colégio é muito grande, eles não tinham como manter com muitos funcionários, sabe? Porque senão ia ser muita grana. Então, os alunos trabalham na escola. Você pode ser bolsista. E existem vários tipos de bolsa. Então, tinha os alunos que a gente chamava de hindu. Que eles trabalhavam, sei lá, dez horas por dia. Eu não lembro quanto era, mas... E aí eles tinham bolsa integral no colégio, né? Aí tinham os semi-hindus. Que eles trabalhavam, sei lá, oito horas. E aí pagavam um pouquinho e tinham desconto maior. Aí tinha o semi-semi, que trabalhava seis horas e menor. E tinha o semi, que trabalhava, sei lá, quatro horas. E tinha um descontinho. E tinham os regulares, que são os alunos que não precisavam trabalhar. Eles pagam toda a mensalidade e não trabalham. E apesar disso ser muito legal, porque dá a oportunidade de muitas pessoas estudarem no colégio, né? E é legal a gente, tipo, trabalhar na escola e tal. Dá um pouquinho de intriga também. Porque todo mundo ali é adolescente, todo mundo é jovem. E trabalhar às vezes é enche o saco mesmo. E era engraçado, porque quando você fazia alguma coisa errada na escola, você pagava T.O., que era trabalho obrigatório. Então você ia trabalhar, você pagava um trabalho comunitário pro colégio. Um fato muito interessante lá também é que não podia ter contato físico. Ou seja, você não pode encostar nos meninos. Não pode dar a mão, não pode chegar muito perto. Tinha as monitoras, né? Os monitores, que eram alunos também. Então dava pra burlar às vezes algumas regras, né? Se você tivesse uns amigos. A gente tinha culto, por ser um colégio evangélico. Então depois dos horários de comer, assim... Nesse colégio a gente tinha culto depois da janta. E culto... Porque a igreja adventista tem culto de sábado, né? Então a gente tinha culto sexta, noite e sábado. E era engraçado, porque a gente passava a semana inteira na escola pra chegar sexta-feira e a gente se arrumar pra ir pra igreja. Então, dos meus 14 aos meus 17 anos, assim... Eu não tive essa etapa de ir pra festas e tal, porque a vibe era ir pra igreja, no colégio. A gente tinha aula normal, das sete ao meio-dia. A gente tinha horário pra comer. Então o café era, sei lá, das seis às sete. Tinha almoço. E tinha janta, que era seis horas. A minha experiência lá foi muito incrível, porque foi um choque de realidade pra mim. Eu tive que me virar, porque eu não vinha muito pra minha casa. Então eu aprendi a me cuidar, a cuidar das minhas coisas, arrumar meu quarto, lavar minha roupa. Ter minha responsabilidade com a escola, comigo mesma. Porque não tinha ninguém pra falar nada comigo. Meus pais, pra brigar ali diariamente. A gente tinha uma preceptora, que era uma monitora contratada, né? Que ela cuidava da gente. Mas, assim, não é seu pai, sabe? Não é sua mãe ali brigando. Então, haviam conflitos às vezes. E você tem que aprender as coisas sozinhos. Eu aprendi muito a me relacionar com as pessoas, porque num colégio normal, num dia a dia normal, se você briga com alguém, se você se desentende com alguém, você vai pra sua casa e acabou, sabe? Você não tem que ficar convivendo com a pessoa, vendo a pessoa o dia inteiro, no almoço, na janta, no café, na escola, em todos os lugares. Você tem que aprender a conviver com as pessoas no quarto, porque morar com pessoas diferentes, com 14 anos, eu acredito que é muito cedo, sabe? Quem hoje faz faculdade, mora em república, e divide quarto, divide casa, sabe que é difícil a convivência. Então, no começo, eu era muito turrona, porque eu achava que, ah, eu vou mudar de quarto, porque vai melhorar, vai melhorar. Mas você nunca vai achar alguém perfeito, sabe? Você tem que se adaptar às pessoas, você tem que se moldar como pessoa também. E isso foi lindo em mim. E eu aproveitei demais, sabe? Os meus momentos no internato. Eu achava incrível, assim, a gente poder ficar com as amigas, fazer bagunça de madrugada, à noite, fofocar. E eu criei vínculos, assim, que eu não sei nem explicar. Eu tenho minhas amigas até hoje do internato, meus amigos, que eu gosto muito. Eu vivi coisas incríveis e saudáveis, e eu amadureci muito. Eu passei por coisas que me fizeram amadurecer muito também, porque você tá ali, você, né, não tem pra onde fugir. Então, já roubaram meu armário, assim, roubaram todas as minhas coisas. Já, meu, tive brigas com pessoas que, né, eu tive que resolver meus problemas. Eu já morei sozinha e tive que enfrentar meus medos. Então, eu vivenciei coisas, assim, que foram muito incríveis mesmo, sabe? Eu acho bárbaro o internato, eu gosto muito disso. Óbvio que tem muitas coisas que eu não gosto. Talvez pelo fato de misturar um pouco com a religião, ou até questão de infraestrutura mesmo, né, mas isso é normal, nenhum lugar é perfeito, eu acho que tudo tem que ser trabalhado. Mas era lindo poder, né, viver ali e com os meus amigos, fazer as festas, tentar fugir da escola. Pra quem tem muitos tabus, o internato não é uma prisão, ninguém vai te maltratar nem nada. a gente pode sair da escola, assim. Óbvio que tudo bem controlado, né? Então, você podia ter sua saída liberada, ou você ligava pros seus pais pra você poder sair. Tinha horário pra voltar, né, porque o colégio funciona, e tem horário pra fazer as coisas. De fim de semana você pode sair também. Tinham só umas coisas que eu achava engraçado, tipo, eles meio que obrigavam você a ir pro culto, então, se você não for pro culto, eles bloqueiam sua saída. Umas coisas meio doidas, tipo, no primeiro internato que eu estudei, eles faziam batida. Tipo, eles deixavam a gente assistindo um filme na capela, e eles iam chamando de quarto em quarto, e tipo, vasculhavam o seu quarto, assim, pra achar, sei lá, droga, ou alguma coisa que roubaram de alguém, e tal, meio uma prisão, assim. Mas eram coisas que eu até acho, tipo, não teriam como serem resolvidas se não fossem desse jeito, sabe? Mas tinham umas coisas que eram meio exageradas, eu acho. Mas em si, assim, era tudo demais, sabe? Depois desse internato, eu estudei num outro internato aqui em São Paulo, que chama UNASP, que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo. E esse internato é muito diferente do primeiro internato que eu estudei. Apesar de ser da mesma rede de colégios, como é uma universidade, tinha faculdade também. Então era um lugar enorme, assim, tipo, uma fazenda gigante no interior de São Paulo. Tipo, absurdo, infraestrutura mil vezes melhor, sabe? Coisas que no IPAI, assim, não tinha nada, nada, nada. Quando eu estudei no IPAI, assim, o colégio era bem precário mesmo, tipo, de infraestrutura, sabe? Bem antigo, bem simples mesmo. E o UNASP, assim, parecia um hotel. Tipo, o quarto de regular, que são as pessoas que não precisam trabalhar, tinha frigobar, micro-ondas, ar-condicionado, banheiro, né? E o quarto de regular era um quarto normal, com quatro camas, ele só tinha um banheiro no quarto. Só que era um banheiro, tipo, de um hotelzinho de estrada, assim, um chuveiro, um toalete, uma pia. Não era nada separado e tal. Então você cria uma intimidade com a pessoa, porque às vezes duas pessoas querem usar o banheiro ao mesmo tempo, aí uma tá fazendo xixi, outra tá escovando o dente, outra tá tomando banho. E isso, né, era muito surreal, porque no UNASP o banheiro era separado, assim, era um banheiro grande, tinha, tipo, duas pias, um armário pra cada uma, aqueles armarinhos de banheiro. O toalete era uma cabine, o chuveiro era outra cabine, então você tem mais privacidade. E no IPAI, não. O IPAI era, tipo, aquilo ali, entendeu? Os regulares têm essa regalia e as pessoas que trabalham, elas dividem banheiro, é um banheiro coletivo. Então o quarto delas, pelo menos no IPAI, o quarto de quem trabalhava era bem maior. Eu já cheguei a morar no quarto de quem trabalhava, eu deixei o quarto dos regulares e fui morar no quarto de cima, o quarto era bem maior e tudo mais. E no UNASP, o quarto, assim, juro, era sufocante. Eram uns quartinhos minúsculos que não dá nem pra andar direito. Você entra no quarto e tem dois nichos, assim. O nicho, tipo, é a escrivaninha, tem uma escrivaninha pra cada uma, bem apertadinho, e o outro nicho são as camas e elas saem da parede, assim, bem de meio prisão mesmo. Mas... É isso, né? É a estrutura da escola. Só que o UNASP gigantesco, assim, sério. Tem tudo. Tem até fazenda lá dentro. Tem... Nossa, não sei nem explicar. É muito grande mesmo. E esses colégios, eles têm várias redes, assim. Quando eu tava no IPAI, eu fiz parte do coral da igreja e a gente fez meio que uma turnê, assim, do coral pra cantar nas igrejas adventistas. E a gente conheceu o internato na Bahia, em vários lugares, assim. E é demais, gente, sério. Tipo, eu achava incrível. Cada um tem uma característica, uma estrutura. é muito doido. E... E eu sou muito grata por ter vivenciado essa experiência, porque eu aprendi muito com isso. Eu acho que... Se eu não tivesse ido pro IPAI antes de ir pro UNASP, teria meio que me bagunçado um pouco. Porque o UNASP, por ter essa infraestrutura diferente, eu não teria aprendido as coisas que eu aprendi no IPAI, sabe? É... Porque o UNASP é meio regalia, assim, sabe? Meio uma... Férias. E... E o IPAI, não. O IPAI, você sente falta de muita coisa, porque é uma realidade muito diferente, assim. Eu, meu... Sei lá, sabe? Era no meio do nada mesmo. Não tinha, tipo, um lugar perto pra você ir. Eu, muitas vezes, eu ficava, sei lá, com fome, à noite, porque... A gente jantava às seis da tarde, a janta é lanche, né? É, tipo, meio que sobrou de comida do almoço, assim, se você quiser comer comida. Mas eu sou o tipo de pessoa que, sei lá, eu não consigo comer uma pratada de arroz e feijão seis horas da tarde, sabe? Então, tipo, você... A gente comia, às vezes, sei lá, esfirra, pizza... O colégio era vegetariano. Muito mais por não ter verba pra comprar carne pra muita gente do que porque não comer carne é saudável. Mas... Eles substituíam a proteína pelo carboidrato. Então, era muito queijo, muito pão, muita massa. Eu engordei muito quando estudei lá. E... Só que não me saciava. Então, eu comia, sei lá, esfirra e fruta e... Cereal, seis da tarde. Quando dava dez da noite, eu tava morrendo de fome, né? E... Coisas que eu, no NASPA, não teria passado. Porque, por ser em São Paulo, também... A maioria dos finais de semana eu vinha pra minha casa. Tinha, tipo, uma vendinha na frente do colégio. Tinha muito aluno externo. Porque no internato, é... Tem a galera que mora no colégio, mas tem a galera que vai estudar de manhã. Porque o colégio é aberto de manhã. Como um colégio normal, entendeu? Então, as pessoas que moram perto vão lá, estudam e vão embora. E tem a galera que fica e dorme. Então, também tinha uma rixinha, tipo, de externo e interno, sabe? Era bem engraçado. E... É isso, gente. É o princípio do que eu vivenciei no internato. Eu quero que vocês me perguntem se vocês tiverem alguma curiosidade. Porque eu acho bem legal falar disso. Posso tirar algumas dúvidas de vocês. Posso fazer outro vídeo respondendo só as perguntas. Se você quiser saber alguma coisa sobre o internato, deixa aqui embaixo. Sobre a minha experiência lá. Falem pra mim sobre o que vocês querem que eu fale. Que vídeo vocês querem ver. É... Eu vou procurar fazer mais vlogs. Porque eu sei que vocês gostam. É... Eu quero pedir, por favor, pra vocês se inscreverem no canal do Distribuidores de Flores. E curtir a página no Face. Porque é um projeto muito lindo que eu tô iniciando. E eu quero muito que vocês façam parte. É um projeto aberto. Isso não é um projeto fechado. É um projeto pra todo mundo se envolver e participar. Então... Curtam lá. Sigam lá. E milhões de beijos. Até o próximo vídeo. Tchau.